Essa formação está quebrando só se menos de 2020 Cara, vem comigo que eu vou te mostrar essa tática aqui Vamos jogar essa última partida aqui junto Porque tem alta chance de eu me classificar para Libertadores E cara, essa formação aqui Esse vídeo aqui pra começar Esse vídeo é uma continuação daquele outro vídeo que eu fiz Que eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês E bom, essa daqui é a segunda temporada do time que eu estou fazendo Estou aqui em 2020 Eu não fiz investimento quase nenhum dessa temporada aqui E eu simplesmente estou em sexto lugar Que que é isso, cara? O que que está acontecendo? Bom, vou estar mostrando a formação Já vamos ir aqui pra partida aqui direto Que eu já vou mostrar aqui pra vocês Essa é a última partida do campeonato É a mesma formação daquele último vídeo Era o 343 Mas eu fiz algumas mudadas aqui E bom, aqui no geral está assim Eu vou estar botando os nomes em inglês Aqui pra se casam outras pessoas De outros países aí Vou ver esse vídeo aqui Pra deixar mais universal, né? Então tá aqui o sistema O ataque aqui, ó Eu tô usando essa variante aqui, beleza? A defesa Aqui eu tô deixando no normal Porque tava tendo muita expulsão Mas tu pode deixar tanto no duro Ou agressivo, beleza? Muito obrigado Muito obrigado Eu não sei se eu vou cortar aqui Porque vai ter propaganda, né, cara? Vai ter propaganda aí Propaganda é chato demais, né, cara? Cadê o vídeo? Cadê? Ah, não teve propaganda não Olha só Ou vai ter propaganda? Eu fui enganada Ou eu não fui enganada? Eu não fui enganada não Não vai ter propaganda aí, ó Vamos Olha só, já tomou uma maré ali A expulsão me traumatiza, entende? Porque do nada eu posso ser expulso E simplesmente acabar o jogo Tá ligado? Boa, Chorão Aí o Chorão aí, cara Boa, Silva Vamos Vamos pra cima Vamos Você vê que o meu time Ele não é muito bom O meu time Tem alguns jogadores que evoluíram aqui, né, cara? Que foi bom Tá ligado? Eu não fiz nenhum investimento nesse time, cara É o mesmo time da série B que eu montei Tá ligado? Com algumas exenções ali Vamos ganhar, vamos Por favor, não sejam expulsos Por favor Vamos fazer só mais um pra garantir Boa Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Classificamos aí pra pré-libertadores, cara É inacreditável um bagulho desse Cara, 70% de posse de bora Que que é isso, cara? Essa formação aqui é muito É muito doida, né É muito 8,80, cara Caraca, velho Eu não acredito nisso, tá ligado? Que eu com o segundo ano, cara Caraca Mano, vocês sabem o quão absurdo é fazer isso daqui, cara Caraca, mano Olha só, cara Eu fui pra quinto Mano, 25 milhões Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, cara Caraca Mostrando aqui Não teve nenhum Cadê o dinheiro que eu ganhei Olha só, cara Eu ganhei 20 milhões Cara, segundo ano Segundo ano, mano Absurdo isso Absurdo Segundo ano Eu não investi em nada Olha só o meu Olha as minhas estarações, cara Eu investi em quase nada Você acredita em Deus Eu peguei o time da série B ano passado Subi E consegui botar na pré-libertadores Caraca, cara Essa formação é muito sem nexo Testam aí, beleza E deixem nos comentários Porque é bom testar mais de uma vez Porque vai saber que isso daqui foi Algum milagre, né Foi algum destino Que deu certo só nesse save aqui E talvez não dê certo mais pra nada Então você acredita em milagres Obrigado 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 Obrigado